Um dos acessórios mais vendidos aqui na loja, com certeza, é o cabo HDMI espiral. Com ele você consegue ter uma melhor organização dos cabos na hora de fazer uma produção, e quanto menos cabos sobrando, melhor. Esse aqui é o modelo mini HDMI, mas a gente também tem o modelo micro HDMI caso a sua câmera tem essa saída. Esse cabo é perfeito para você utilizar com uma gaiola, principalmente se você usa muitos acessórios nela. Nesse caso aqui eu estou usando um microfone da Sennheiser que também tem um cabo espiral. Então chega daquela bagunça de cabos no seu setup, adquira logo seu cabo HDMI espiral pelo nosso site. Tchau.